Estava sozinho Estava sozinho no caminho deserto Mas a oásis nunca esteve tão perto Nem o sol me podia queimar Tinha chuva para me refrescar Eu já dei uma volta ao mundo Viajei, mas sei que no fundo Esta terra que me viu nascer Meu abrigo até eu morrer Quando um homem já teve um dia De deixar seu país e família Vês promessa de um dia voltar Só depois de a vida melhorar Dar para a frente para vencer Ter coragem e sempre crescer Qualquer lado é o nosso lar Quando temos alguém para amar De avião, de barco, de carro Pelo caminho acendo mais o cigarro Minha terra, minha fantasia Sei que tenho de voltar um dia De avião, de barco, de carro Pelo caminho acendo mais o cigarro Minha terra, minha fantasia Sei que tenho de voltar um dia De avião, de barco, de carro Pelo caminho acendo mais o cigarro Minha terra, minha fantasia Sei que tenho de voltar um dia De avião, de barco, de carro Pelo caminho acendo mais o cigarro Minha terra, minha fantasia Sei que tenho de voltar um dia De avião, de barco, de carro Pelo caminho acendo mais o cigarro Minha terra, minha fantasia Sei que tenho de voltar um dia De avião, de barco, de carro Pelo caminho acendo mais o cigarro Minha terra, minha fantasia Sei que tenho de voltar um dia Minha terra, minha fantasia 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 Legenda Adriana Zanotto